muito com leveza de tudo que acontece no mundo do futebol, mas agora a gente está falando de um ambiente de guerra, de um cenário de guerra que acontece na Ucrânia com a invasão russa e a gente vai ter a chance agora de conversar com alguém que imagino que tenha muitas impressões para nos passar sobre tudo isso que rolou, a gente está falando aqui, já recebendo na imagem o Bil, atacante do Dinipro, ex-Flamengo também, passando pelas categorias de base do Flamengo, Bil, primeiro obrigado por falar conosco aqui nessa segunda-feira você já está em segurança no Brasil queria que você contasse um pouquinho você estava na Ucrânia quando a guerra estourou, Bil, seja bem-vindo aqui ao de placa, que bom que você está em segurança cara Olá rapaziada, bom dia, que bem, obrigado pela oportunidade é muito bom falar com você, Bil você já está no Brasil, só para a gente também começar aqui o nosso papo já, já, estou no Brasil, Rio de Janeiro, estou na casa da mamãe nesse momento aí sim, sempre bom, no conforto da casa da mamãe Bil, conta para a gente, você estava na Ucrânia agora, nessa última semana, quando a guerra estourou quando a guerra começou conta um pouquinho para a gente desse processo seu da saída lá da Ucrânia até a chegada do Brasil como é que foi deixar o país conta um pouquinho para a gente desse momento complicado, cara foi muito complicado foi uma situação assim que nunca imaginei passar, né ainda mais no meio do futebol que a gente tem sonhos como um atleta de futebol de ir para outros países de estar no cenário europeu e a gente acha que nunca vai acontecer a gente pensa em tudo menos que vai acontecer uma situação dessa e aí do nada assim acontece você fica meio desorientado sem saber o que fazer sem saber para onde ir fica meio meio assim sem saber o que você vai fazer tipo, putz, o que vai acontecer como que eu vou sair daqui por onde que eu vou sair daqui será que eu vou conseguir sair daqui foi uma situação assim nas outras entrevistas que eu dei eu falei que foi uma situação de que a gente só vê em filme situação que a gente só vê em filme, cara é bomba e coisa explodindo tipo, uma situação a bomba explodindo a 200 metros a 200 quilômetros da gente e a gente ouvia aqui tipo, Rio-São Paulo é uma situação assim estourar em São Paulo a bomba e a gente ouvia daqui clarão um negócio assustador e a gente tentar correr e você olhar na rua as crianças correndo mãe com a sua filha correndo sozinha assim um montão de carro todo mundo correndo para o mesmo lugar a gente meio assustada assim cara, cena de filme cena de filme a gente está aqui com o André Henning com o Pedro Certeza com o Bruno Formiga também vou passar a bola para o André conversar aqui com o atacante do Dnipo, André o Bil como é que você conseguiu sair de lá? como é que foi o seu roteiro para sair de lá com a sua família? então o meu roteiro foi igual ao de todo mundo a diferença é que a gente tinha carro no país eu não os amigos que jogam comigo os outros estrangeiros tinham carro no país então a gente conseguiu botar uma gasolina no carro rápido depois de umas 5 horas assim no posto esperando para colocar porque tinha muita gente estava muito cheio e aí a gente conseguiu sair depois de 24 horas de viagem direto só parar só para ir no banheiro beber água e ir embora direto e mais 6, 7 quilômetros andando aí a gente aí a gente conseguiu vocês foram para a fronteira de qual país? Polônia? eu estava em Dnipro e Dnipro a gente nossa ideia era ir para Lviv e de Lviv a gente passar pela fronteira da Polônia que teoricamente era a cidade que não era a Dnipro e Lviv que ainda não tinha sido atacada teoricamente era a cidade mais tranquila e que tinha a fronteira da Polônia para a gente ir só que todo mundo estava com a mesma ideia e aí a gente estava indo a caminho de Lviv que era tipo 11 12 horas de viagem é quase na outra ponta do país porque Dnipro é o lado de Lviv exatamente da Rússia é porque Dnipro até contextualizando pelo que estou olhando aqui o mapa direitinho ele fica muito perto da região de Donetsk de Dombás onde a Rússia queria ali naquele primeiro momento realmente agrupar perto não tão perto de Kharkiv mas muito perto também de Mariupol onde a gente sabe onde a guerra está muito forte né o Bil isso aí foi onde que foi atacado no momento a invasão começou umas 6 horas da manhã na Ucrânia e foi a minha cidade ela não foi atacada de começo de início foi atacada em Mariupol que foi o que ele falou que é mais perto de Donetsk mais perto da fronteira com a Rússia e aí foi a primeira a ser atacada foi onde a gente ouviu o barulho e a gente ficou desesperado corre corre depois que a gente foi descobrir que não tinha sido em Dnip tinha sido em Mariupol entendi e aí a princípio a gente ia sair e atravessar esse espaço todo pra ir pra Lviv só que aí a gente ficou lá na quinta-feira quando quando iniciou a guerra a gente conseguiu manter a calma ficamos hospedados em um hotel e na sexta-feira de manhã a gente iniciou a nossa saída pra Lviv só que no meio do caminho depois de umas cinco horas de viagem a gente descobriu por meio de embaixada de contatos que a gente tava fazendo a gente descobriu que Lviv tava sendo evacuada porque ia ter ataque em Lviv também e realmente teve só que aí a gente parou na pista e pensou o que a gente vai fazer como que a gente vai sair agora porque voltar a gente não pode mais não tem como voltar depois de seis horas de viagem como que você vai voltar que isso cara que isso e aí e aí a gente pensando pensando aí tinha uns uns ucranianos da comissão técnica com a gente que tava indo pra Lviv também buscar a família porque eles são de lá e aí já começou o desespero com eles também porque a família deles estavam lá e ia ser e teoricamente tava sendo atacada a gente não sabia que horas ia ser atacada se ia realmente porque tava tocando sirene tava sendo evacuada aí começou aquele desespero com os caras também e aí vamos fazer o que vamos fazer o que aí teve a ideia da gente ir pela pela Romênia foi aí foi onde a gente mudou o caminho pra ir pra Romênia só que a Romênia já é um outro lado também ou seja mais longe ainda e uma viagem que a gente ia durar sei lá 15 horas juntando com o trânsito durou 24 que a gente saiu 6 horas da manhã de Nipro e chegamos na e chegamos na na Romênia 6 horas da manhã do sábado é a gente tá falando aí já de né as estimativas falam de mais de um milhão de pessoas que já deixaram a Ucrânia né pra outros países né refugiados da guerra e eu vou só pra você tava com mais alguém da sua família você tava sozinho com esses seus amigos estrangeiros também né graças a Deus a gente tava a gente tava todos sozinhos porque a gente tava vindo de uma pré-temporada a gente chegou a gente chegou voltou da pré-temporada na Ucrânia na quarta-feira a tarde quando a gente chegou na quarta-feira a tarde a guerra estourou na quinta-feira de manhã a pré-temporada tinha sido aonde na Turquia na Antalha Formiga só a parte final você disse que vocês tiveram que andar e cara temperatura tá muito frio lá vocês tiveram que abandonar o carro e sair andando pra poder cruzar a fronteira? é isso aí tivemos que abandonar o carro eu tive que como eu tava com duas malas que eu tava vindo da pré-temporada a minha sorte é que eu não desfiz a mala não consegui te fazer aí na hora da correria eu peguei as malas duas malas uma grande uma pequena e saí na hora que a gente deixou o carro eu tive que deixar uma mala também porque a gente ia andar há muito tempo então não dava pra levar muito peso eu tive que deixar uma mala lá com roupa com minhas situações e peguei o que eu pude pegar deixamos o carro lá e viemos embora andamos uns 6, 7 quilômetros mas teve gente isso daí eu tô falando da fronteira da Romênia porque a gente teoricamente assim entre aspas a gente teve sorte porque a gente agiu rápido a gente tinha o carro a gente conseguiu sair teve gente que não conseguiu sair porque não tinha carro os outros amigos que chegou praticamente ontem não tinha carro não tinha pra onde ir e como é que você sai na rua pegando em guerra tendo bomba tendo míssil a pé sem saber pra onde ir é um relato né gente que a gente é muito forte a gente tá falando de você deixar as suas teve gente que andou 60 quilômetros e assim o Bill tava falando de deixar uma mala pra trás teve gente que deixou sim casa vida tudo pra trás pra poder fugir da guerra as mulheres ucranianas e os filhos ucranianos estão deixando esposos e pais exato também fora as pessoas né claro homens adultos estão ficando pra trás isso foi uma outra situação que me entristeceu muito isso aí eu não consegui eu não consegui segurar a emoção quando eu vi isso é uma situação muito triste é você pensar que você deixar pegar a sua esposa a sua a sua mãe ou a sua sogra com os seus dois filhos com três filhos e entregar na mão de um policial que você não sabe pra onde vai o que eles vão fazer e deixar eles atravessarem uma fronteira sem saber o que eles vão fazer da vida deles será que eu vou ver a minha filha de novo será que eu vou ver o meu filho novamente eu não sei nem se eu vou ficar vivo eu vou pra onde os caras deixando a mulher a filha e voltando e assim crianças chorando os caras se despedindo e pô e desmaiando desnervoso cara uma cena muito triste é o que eu tô te falando a gente só vê isso em filme só vê em filme é muito errado ô Bill você tinha algum amigo que tipo você é algum jogador ucraniano que ficou lá ou que também fez isso com a família alguém que você conhecia passou por isso aí todos estão lá estão lá ainda a gente tá a gente tá organizando uma vaquinha pra mandar um dinheiro pra eles pra eles conseguirem comprar algumas coisas lá que comia porque parece que essa situação não sei muito mas parece que o banco central tá com um problema a gente tá conseguindo pegar sacar o dinheiro a moeda ucraniana então a gente tem que mandar em euro pra eles pra que eles consigam fazer alguma situação e a gente tá fazendo isso o povo ucraniano não pode sair do país tem que ficar os atletas são a mesma coisa só tem um amigo nosso ucraniano que ele machucou o peito lá na pré-temporada ele teve que operar ele ia pra Alemanha operar aí ao invés dele voltar pra Ucrânia ele foi pra Alemanha operar e aí ficou por lá mesmo que estourou a guerra e a família dele tá toda lá também ele não pode entrar e também e quem tá dentro não pode sair é basicamente isso então tá todo mundo escondido não sei de onde eles estão porque provavelmente agora ele deve ter ido pra uma cidade mais segura o clube tava organizando isso mas tá todo mundo escondido minha equipe toda ucraniana só quem saiu foram os estrangeiros Bruno Formiga Fala Bill beleza cara é o seguinte semana passada o Rodrigo Fragoso nosso repórter trouxe a informação de que os estrangeiros que atuam na Ucrânia vão ter uma janela especial que a FIFA tava oficializando isso o mesmo deve valer pra estrangeiros lá na Rússia e a gente conversou há pouco sobre deixar muita coisa pra trás e você acaba deixando sonhos também você estar na Europa é estar numa janela num futebol que paga bem você faz sacrifícios porque tá numa cultura completamente diferente num lugar que já se sabia desde 2014 que vive tensões e mesmo assim se topa ir pra lá porque putz é a minha janela pra uma Champions pra um outro clube enfim e nesse momento isso tá suspenso como é que tá o teu plano de carreira daqui pra frente assim você tem pensado nisso a ideia é voltar pra lá quando a coisa se acalmar o trauma foi tão grande que pra lá você não pisa mais vai ter negociação com o clube no Brasil eu sei que nesse momento tem outras prioridades mas a carreira é a carreira também não dá pra não pensar nisso e aí como é que tá nesse momento já parou pra pra fazer alguma projeção deu pra pra rabiscar alguma coisa assim cara eu quero ir pra esse lugar ou pra isso ou nesse momento você só vai descansar mesmo e tentar desestressar um pouco tem tem algumas equipes entrando em contato comigo alguns presidentes e tal só que eu vou parar pra pra ver essa situação essa semana porque ainda assim que eu cheguei foi aquele alvoroço ainda de família de ver todo mundo de falar com todo mundo porque todo mundo sabe que você tá bem mas eles querem te ver né a família quer te ver quer te dar um abraço quer então eu não tive muito tempo aí vou me reunir com o meu empresário essa semana pra começar a conversar sobre isso em questão a voltar pra lá eu não sei realmente porque eu acabei não sei se vocês acompanharam mas eu acabei de ser vendido pra lá eu acabei de assinar um contrato de cinco temporadas então são cinco anos pra frente eu não consegui cumprir nenhum cumpri um de empréstimo e tava começando a cumprir meu contrato ainda mas o clube o clube chegou a falar se se tipo o contrato fica suspenso você pode sair mas vamos supor que não apareça nada eles vão continuar pagando o clube não falou nada porque eles estão tentando sobreviver primeiro primeiro de tudo eles estão tentando sobreviver a gente tá tentando o contato com o diretor com o presidente mas tá difícil o contato com eles e eu até entendo também que os caras também estão primeiro integridade física mas a gente com essa ajuda que teve aí abrir a jamela pra gente os estrangeiros vai ajudar bastante e eu não sei o que eu vou fazer a gente vai vai procurar a melhor forma se tem alguma situação boa no Brasil se tem alguma situação boa fora do Brasil né até porque também a gente precisa trabalhar não tem como ficar parado em questão a voltar eu realmente não sei talvez daqui a um ano dois anos quando tudo estiver calmo se ainda for Ucrânia que a gente não sabe o que vai ser né mas o trauma realmente fica cara não vou falar nunca porque eu não sei meu dia de amanhã né mas porque eu também tenho um sonho tenho vontade tenho um contrato mas vai ser difícil vai ser difícil até pra convencer minha família também pô minha mãe como é que eu vou convencer minha mãe de voltar pra lá difícil mas pra estudar essa situação e aí fica né porque é claro que eu tô a gente primeiro tem que respeitar esse momento entender que as pessoas estão lutando pelas suas vidas inclusive aqueles que saíram no país como foi o caso do Bill e o torcedor do futebol brasileiro já fica nessa expectativa de ó fulano vai ser liberado vai tá com possibilidade de assinar o contrato mas o que o Bill relatou agora do contato com os dirigentes ele é fundamental pra que isso também se desenvolva pra frente e tá muito difícil falar com as pessoas por lá o Bill eu sei que você pelo que você falou você chegou num dia no outro dia estourou a guerra mas por tudo que eu pude observar aqui né de todas as reportagens do mundo inteiro falando sobre e de vários correspondentes vários enviados especiais de vários emissores do mundo inteiro na Ucrânia todo mundo foi dormir na quinta-feira né porque estourou de quinta pra sexta sabendo que existe assim pô não é existia a possibilidade da Rússia invadir mas ninguém acreditava que isso aconteceria né as pessoas foram dormir meio que normalmente da quinta pra sexta e quando ou de quarta pra quinta né e assim muitos foram pegos de surpresa isso aqui de longe me surpreendeu era essa a sensação de quem tava lá de que a invasão ficaria só na fala no gogói que não aconteceria dos ucranianos isso por parte dos ucranianos isso por parte dos ucranianos porque da nossa parte nós estrangeiros a gente a gente perguntava tanto a gente tava tão preocupado a gente tava tão eufora com essa situação que a gente tava começando a ser chato já a gente perguntava todo dia como que tal o que a gente vai fazer a gente pra você ter uma noção a gente já tinha até na cabeça eu e um outro amigo meu português o Nelson a gente já tinha até na cabeça como que a gente ia sair se acontecesse que foi o que a gente fez falei com ele o Nelson olha só você é o único que tem carro vou ficar contigo aqui se acontecer alguma coisa a gente pega o carro e vai embora juro por Deus eu falei a gente conversou sobre isso ele falou assim a gente no aeroporto voltando pra Ucrânia ele falou irmão a gente vai fazer isso eu vou te ligar não deixa o celular desligado não deixa o celular ligado e foi o que aconteceu isso era eu tava acordado eu tava de folga no outro dia era umas 4 horas da manhã na Ucrânia minha mãe me ligou que ela viu uma reportagem que a Rússia invadia vai invadir vai invadir aí eu tranquilizei minha mãe e fui dormir porque como você falou na mente deles era só uma guerra uma guerra psicológica era isso que eles passavam pra gente dirigente do clube nossos companheiros outras pessoas de outros clubes que a gente perguntava também outros estrangeiros era isso que eles passavam pra gente que era guerra psicológica que não ia acontecer que isso era só coisa política e tal e a gente com medo com muito medo a gente tava com muito medo pra eles tava tranquilo o que eles antes da gente voltar pra Ucrânia pô a gente ficou na Turquia um mês a gente ficou na Turquia um mês a pré-temporada não dura um mês a gente ficou na Turquia um mês justamente com medo de voltar e acontecer alguma coisa e aí a gente perguntou o diretor de novo e ele falou pode voltar que o país tá tranquila a gente tá vivendo normal a cidade tá normal entendeu pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada e assim foi feito a gente voltou chegamos de tarde à noite a gente a federação da Ucrânia soltou uma nota falando que não ia se não me engano não foi federação se não me engano foi foi algum algum órgão político soltou que não ia ter mais nenhum tipo de aglomeração de eventos nenhum ou seja também não vai ter futebol e aí pela informação que eu tenho eles iam liberar a gente na quinta-feira tarde pra ir embora porque aí na mente deles aí ia começar a guerra entendeu só que não deu tempo eles fazerem isso na minha mente a gente tinha que fazer bem antes eu nem deixava a gente voltar pra pra Ucrânia como teve outras equipes também teve equipe que não voltou ainda tava na Turquia isso me chamou muita atenção certeza se quiser fazer mais uma aqui pro Bill também não cara era só a questão dos amigos mesmo né você mantém contato com os caras e são todos também contra essa guerra porque a gente fica vendo eu tô fascinado por essa parada esse assunto eu não consigo parar de ler sobre e tem alguns casos de alguns esportistas tem um tenista muito famoso lá que ele se alistou e foi lutar mesmo você tem algum amigo que é pró-guerra alguma coisa ou tá todo mundo assim cara não dá vamos meter o pé e tal porque acho que ontem ou hoje um ator muito famoso também acho que até morreu até lá na Ucrânia porque ele fica inflamado ali por esse discurso e por essa ideologia tem algum amigo ucraniano ou de lá que tá pró esse movimento? teve um relato desse né que teve dois atletas também de futebol que morreram na guerra também eles lá são muito patriota né eles defendem muito a bandeira deles então tem o presidente mesmo do meu time gravou um vídeo falando que ia pra guerra e a gente lá não você tem a noção que os caras são mas é a gente boa não foi não tem um relato de amigos meus do meu clube companheiro que foram tá todo mundo com medo tá todo mundo com muito medo de entrar na guerra porque não tem como entrar na conjunto não tem como então tá todo mundo escondido tá todo mundo tentando sobreviver até porque todo mundo tem família todo mundo tem esposa tem mãe tem pai tem filho então como que você vai sair na rua alguma guerra tem como obrigado cacetada Bill cara obrigado né assim você já pode se considerar um sobrevivente também porque por tudo que você passou especificamente aí nesse período da guerra na Ucrânia teve uma percepção né você Nelson o amigo português joga você isso Nelson isso isso tiveram uma percepção muito muito ligeira né pra poder rapidamente sair dessa zona que vocês estavam ali na beirada né ali onde de Nipropetrovsky ou de Nipro né ali é na é na beiradinha ali né é onde realmente e agora está em toda Ucrânia é claro mas onde especificamente na fronteira da onde a gente imaginava que se limitaria a invasão russa a parte de Dombás ali próximo a Donetsk enfim obrigado demais pelo seu relato é o lateral né o Nelson Monte ele foi um dia desse também ele chegou em setembro eu acho lá no no Dnipro né vocês mal pisaram na Ucrânia é porque assim só pra falar esse não é tinha o Dnipro lá atrás né não é exatamente não era aquele Dnipro que estava há algum tempo investiu exatamente aí chegou acabou o projeto aí criou-se um novo projeto nesse Dnipro né então assim até contextualizando não era aquele Dnipro lá da final da Europa League é um outro Dnipro né Bill é isso aí aquele lá ficou meio aquele lá ficou meio que a gente a gente perdeu muito torcedor por causa disso ainda cara da cidade assim o povo o povo lá é muito fanático só que com esse novo projeto a gente perdeu muito torcedor assim a gente perdeu muito fanatismo mas é um novo é um novo projeto sim o diretor era jogador daquele daquele Dnipro de lá que foi finalista da Europa League tem um amigo meu brasileiro o Matheus que mora lá na cidade também que tava nesse time mas é um mas é um novo é um novo Dnipro sim a gente usa tudo mesmo estado mesmo estádio mesmo mesmo CT mas mesmo mesmo time praticamente assim mudou o símbolo só o novo projeto beleza Bill obrigado demais pela sua contribuição acho que a gente tem a chance muitas vezes né de falar aqui de futebol e às vezes e conhecer as histórias de quem vive futebol no dia a dia de quem como falou Formiga tem um sonho vai pra Ucrânia tem 22 anos de idade é um garoto ainda tem muita coisa pra viver e vai viver muita coisa no meio do futebol tenho certeza obrigado demais pelo seu relato pela participação com a gente por aqui obrigado obrigado por vocês me dar uma oportunidade com 22 anos já vi algumas situaçõezinhas já já vi infelizmente eu vivi aquele momento lá do Flamengo dos 10 meninos que pegaram fogo lá eu também morei ali também eu tinha saído dali acho que tinha dois meses que eu saí dali que eu saí do alojamento eu morei naquele alojamento lá também agora passando por guerra então assim eu brinquei com a minha família eu com 22 anos já passei por isso quando eu tiver com 30 eu vou passar pelo que mais? já não tem mais nada pra passar mas obrigado aí pela oportunidade aí cara tá falando com vocês é muito muito gratificante pra mim tá? obrigado por tudo aí bom trabalho pra vocês aí abraço Bill muito obrigado sobrevivente né sobrevivente o Bill atacante do Dinipo né Caceta Nova Iguaçu Flamengo e participando com a gente bela leitura do que do que tava rolando lá mesmo ele chegando recentemente né porque ele mano que doideira a leitura imagina cara aí você larga o carro você indo pra fronteira você tava indo pra um lado daqui a pouco você muda vai pra outro e aí você larga o carro larga a mala e fala cara vou sair andando aqui ver quanto que tem quantos por cento que tem na bateria do celular e sai em busca da sobrevivência é o cara não tava indo atrás do sonho dele de jogar bola ou de comprar um carro ou de ele estava correndo para ficar vivo e o que mais me impressionou deixa eu só liberar o certeza de ter que ter que sair fora rapaziada tamo junto um abraço e aí Obrigado.